Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON É minha Vai Ah, travou Ele ainda assim erra Eu não quero aparecer Eu não tirei nem um pouquinho Mano, por que mano? Vai pro outro lado lá, serão? Não, o outro lado é muito vantagem Peraí, eu já volto rapidão Ai, bosta Por que não sai da sala? Logo, mata, mata Sai, mano, por favor Tiro não sai, eu tiro não sai, eu tiro não sai Eu quero pular, eu vou morrer pra mim de novo Cara desgraçada Que cara desgraçada Nossa, tá ótimo Por que tanto de gente assistindo Vamos a técnica do amigo Tá bom, tá bom Tá sendo muito agradável Tá chovendo demais aqui Eu nem vou pra escola Nossa, comp Ele aparece Ele aparece sempre o jeito Ele sempre aparece do mesmo jeito, mano Sem faca, sem faca Toma aí, ó Pra aprender a não usar faca E, ó Trapaceando Tá coisando Tá pior do que Antes Trapaceando Ele te matou Não Pra mim, ele falou Invadindo com E, M V, A D, I, N Invadindo Mano, esse cara é um lixo Ele é um lixo Eu queria que ele saísse, sério Eu não queria ficar até o final com ele, na moral mesmo. Cara, é bom, tem estilo, calma, pô. É ótimo mesmo. Esse x1 aí não contou dos três não, hein, mano. Ah, meu ombro, meu ombro. Oh, era eu zoando, mas você foi o porquê quis, é sério. Não, mas para, para, sério. Não era mesmo, para. Vai, eu não quero. É sério, mano, não vai valer não, vai valer não. Tá loucão? A gente nem anunciou, pô. Parei. Ele não sai, mano. É porque vem pulando. Olha o cara ruim, mano. Isso é pior ainda. Combina os dois. Sem faca, sem faca, sem faca. Sem faca, sem faca, é sério. Caramba, sem faca é o caramba. Sempre trapaceando, mano. Aguentar isso aí. Olha lá, mesmo apertando... Não vai, não vai. Não sai, não sei o que é isso. A gente é uma nova. Sai, amigo. Já viu que não tem chance não de ganhar. É mesmo jogando assim. Tem faca. Tá indo de faca. Tá zoando aí, ô x1. Ah, quando tocou. Ah, mano. Tempo que eu não vira, eu caio. Tempo que eu não vira. Tempo que eu não vira. Tempo que eu não vira. É sério, de AK esse cara é um grande problema, mano. De AK esse cara é um grande problema. Problema. É sério. Não vai pegar essa barra de baixo dele, não. Sai, não. Tola, não. Aprende eu subir ali agora, só pode. Eu não vou acertar no tiro, porque eu vou morrer pra ele Ah, o SX não vai demorar muito, mano Tem faca aí, mano Ele fica zoando a parada, mano, será um, vai X1 nesta Não, é 4k, vai Droga Barret não dá não, será um Barret, eu sou ruim Usa o Retro para um canal Alguém está na sala de expectação? Mec, mec, eu não sei Por que ele só fica ali? Por que ele só fica ali de jeito? Eu vou usar o modo do FV3, né Quem é? Mec, mec, mano Olha o cara da sala, olha o segredor Vai agitar esse fone aí, mano Mec, mec, eu vou banir ele Tô pegando o IP dele já pra derrubar a NET 2 mil pontos 140.53.8 É o IP do cara A gente vai derrubar ele Ajeitou esse fone, foi? Vai, vai, sério Fone inspira aí com a barra, gente, eu não tenho noção Não consigo acertar esse cara Sem faca, sem zoar, mano Vai se foder com esse negócio sem faca Eu sempre mato Fica zoando o X1 aí X1 é diferente, poxa, X1 tem que respeitar as leis Olha lá, sem faca, mano Olha que cara mancada, velho Caramba, é mesmo, né Esse cara não vai ter esse soldado, não Olha lá, olha lá, olha lá Sempre zoando as paradas Que cara chatinho de jogar contra Eu não quero encontrar esse cara, não Bicho Cara chato, mano Cara, sempre pega a faca ele aí Ela não vai do meu do ano Tá tudo Tá 8 kills ainda pra mim, mano Falta 8 kills aí E o Mac Mac O Mac Mac não fala, mano Pois é Eu quero que esse ai Não, eu não quero não Não, eu não quero que esse ai